Olá, Azuguel! E eu sou a Laura. Essa é a pior animação do mundo. Do Seijinho. Do Seijinho que te mandou um beijinho. Play. Hoje nós vamos analisar a melhor animação já concebida pelo ser humano. Primeiramente, o filme se chama Uma Fazenda Maluca, mas não tem fazenda nenhuma. O filme inteiro se passa na cidade. Isso já mostra que a pessoa que escolheu o título em português não conseguiu ver mais de 5 segundos desde o segundo. Segundo, o filme é classificado como infantil. Inclusive, ganhou um festival de filme infantil, mas ele não é nem filme infantil. Até adulto vai achar extremamente inadequado e de péssimo gosto. Terceiro, o filme tem um estranho romance entre uma cabra e uma pessoa. E quarto, tem isso. O que é isso? Tem isso. Eu já vi esse meme aí. Eu sabia que era só meme. Você já tinha visto isso mesmo? Eu também, achei que era só meme. Eu já fazei meu WhatsApp de graça, né? Imagina fazendo. Já fazei duas vezes meu WhatsApp na live. Essa vila está se mudando para a grande cidade de Praga. Porque o sonho dele é ganhar vida como escultor. Mas eu não sei por que ele está levando uma mesa na mudança, sendo que nem casa ele tem. A pegada, velho. Eu sei por essa mesa. Eu devia ter trazido uma barraca. E estranhamente, ele tem uma cabra falante. Que, aliás, ele diz ser a sua melhor amiga. Mesmo ele fazendo ela puxar a carroça e ainda dando tapa na bunda dela pra ela ir mais rápido. A famigerada amizade questionava. Chegando na cidade, ele vai direto ver a construção da Ponte Charles. Sei lá por que ele está doido. A animação daorinha, né? Fala sério. Tipo assim. Tá, ok. É da hora, né? A Ponte Charles. Sei lá por que ele está doido pra ver isso. Mas chegando lá, ele descobre que estão usando ovos para produzir argamassa. Então, ele joga todo o balde de ovos que ele trouxe pra fazer argamassa. Você é idiota? Que merda que você tem na cabeça? O cara jogou uma semana de almoço fora pra construção... Uma semana? Um balde de ovos que ele... Cara? Rapaz? Isso aqui dá... Três semanas com uma semana de ovo só. Se você comer só ovo... Mais quantas pessoas? Uma semana de almoço fora pra construção de uma ponte que não tem nada a ver com a vida dele. Acho que o interesse dele na construção dessa ponte é porque provavelmente vai ser debaixo dela que ele vai morar. Melhor do que morar debaixo da mesa. E pra piorar, ele não consegue um emprego como escultor. Ele é contratado pra trabalhar na construção da ponte. Eles colocam ele pra trabalhar numa roda de hamster porque o antigo cara que trabalhava lá morreu. Inclusive, ele já virou um esqueleto. E a gente sabe que pra ele ter virado um esqueleto tão rápido assim é porque alguém canibalizou o corpo dele. O que provavelmente não teria acontecido se as pessoas não tivessem jogado toda a comida na argamassa. Um outro rapaz muito bonito chamado Matthew também acabou de chegar na cidade pra trabalhar na construção de uma loja astronômica. E este curioso indivíduo também foi pra lá sem ter onde morar. Então ele entra numa mansão aparentemente abandonada mesmo tendo avisado pra ele não entrar. Porque lá é a casa do literal capiroto. Mas ele não tem outra alternativa porque os outros mendigos da cidade não deixam ele ser mendigo junto com ele. Ele tá sofrendo por um dos mendigos. Caraca, velho. E pra cena seguir eu recomendo vocês tirarem as crianças da sala. Porque no dia seguinte o Jamie conhece uma belíssima, uma formosa dama com proporções completamente naturais chamada Kate. Sim, essa atrocidade medonha nasceu da mente pervertida de alguém completamente doente. Isso ele tá pesado é ele, velho. Parece o demônio da paralisia do sono depois de fazer plástica numa clínica clandestina. É muito difícil de apontar qual parte dela que tá mais estranha. Os peitos dela parecem duas cabeças, parecem os céderes humanos. Não é à toa que ela parece a guardia da porta do inferno. A bunda dela é tão desproporcional que quando eu vi ela de costas pela primeira vez eu achei que ela tava de moto. O que ela tem de lordosa ela tem de feia. E parece que ela fez a harmonização facial com uma marreta e um pé de cara. Impressionante que num filme que tem o próprio chupacu de goianinha tem uma coisa que consegue ser mais feia que ele. Enfim, a Kate é uma moça muito bonita que sempre vem na obra pra vender pregos. E é claro que ela traz os pregos no meio das tetas dela. Bastante corajoso. Isso é infantil, irmão. Ganhou um festival infantil. Não é possível. Não assistiram não, velho. Não é possível. Porque não existe a vacina pra tétano. E o Jamie fica completamente hipnotizado por este finíssimo exemplar da espécie feminina. O que acaba causando um pouco de ciúmes na cabra. Deixa não, cara. A relação entre a cabra e o Jamie é um pouco esquisita. O Jamie trata ela como uma cabra normal, mas a cabra é completamente apaixonada por ele. Essa cabra tá querendo fazer um sátira. Acho que o jogo favorito da cabra é aquele lá que as pessoas podem cruzar com os animais. O Animal Crossing. Eu não sei, eu nunca joguei esse jogo. Eu não sei isso pelo título. Pelo título, né? O Jamie está tão apaixonado pela Kate que ele começa a esculpir a moça em um dos suportes da ponte. Meu Deus. Primeiro que eu não sei como ele já conseguiu memorizar a aparência dela pra conseguir esculpir ela com tanta precisão. Você é um anoto. É algo aterrorizante. Ainda mais na Idade Média que não existia fotografia na internet pra você conseguir olhar pra pessoa na hora da bronha. Tinha que ter muita memória e imaginação. A bronha antigamente era no modo criativo. Segundo, é incrível a habilidade dele de esculpir com os pés. E a personificação da frase Aplaudindo com os pés, pois com as mãos estou emocionado. Ah, não, velho. Porém, como ele... Da frase, a frase, né? Que eu sou ditado, nem dar um provérbio. Com os pilares da ponte, é claro que o suporte fica fraco, a ponte quebra e ele causa um grande acidente na obra. O mestre de obras acha que... Punheta mata. Foi a cabra quem fez isso e ela e o homem fogem dali com sua carruagem. Eles se escondem num bar de onde eles são expulsos na manhã seguinte porque eles bebem muito sem pagar. Sim. A cabra é opólatra também. Ela bebe igual um opala. E provavelmente faz o mesmo quilômetros por litro que um também. Enquanto eles estavam bêbados, a carruagem deles também foi roubada. Não que eles tenham trazido alguma coisa de útil. Nada tá tão ruim que não possa piorar. Nossa, que triste. Eles perderam a mesa que eles trouxeram. Caramba, como é que eles vão fazer pra jantar agora? Uma coisa curiosa nesse bar é que as pessoas jogam em aposta com o literal capiroto. Acho que foi assim que começou a Blaze. Filmes como esse me fazem ter muita saudade da minha Netflix. Aliás, você sabia que dá pra conseguir assistir Netflix de graça usando o Honey Game? Ah, usando o Honey Game. Que susto, mas é que ele ia meter em um... Não é alguma coisa... É... ...deleja, ilegal, imoral, injustificável. ...pelo mestre Reinos, responsável pela construção do relógio. E coincidentemente, ele está procurando um escultor pra ele poder terminar o relógio. Mas ele sabe que o Jamie acabou de causar um atraso de umas duas semanas na construção da ponte. Então, ele contrata o Jamie. E o Jamie fica mais feliz ainda quando ele descobre que a Kate vem regularmente ajudar o mestre Reinos. Quem não fica feliz é a cabra que tá morrendo de ciúmes. E a Kate até tenta ganhar simpatia dela. Ela traz um repolho no meio das tetas de oferece para o animal. Mas quem que vai querer comer um repolho que você trouxe no meio das tetas? Vai tá com gosto de CC e prego. Já o nosso outro amiguinho Matthew não está tendo a mesma sorte que o Jamie. Além de sofrer bullying dos mendigos, ele também está sofrendo bullying de seus colegas. Porque ele é o queridinho do mestre Reinos. E ninguém gosta do puxa-saco do professor. Professores, parem de ser simpático com o aluno. A gente tá apanhando por causa de vocês. Todo mundo odeia quem vocês amam. Se vocês estão de um lado, automaticamente tá todo mundo do outro. Enfim, o Matthew rouba uma moeda de prata do capiroto para poder pagar uma rodada de cerveja para seus colegas de trabalho. Só que eles aproveitam que o Matthew tá bêbado para poder manchar os projetos do relógio que o mestre Reinos confiou ao Matthew. No dia seguinte, o prefeito visita o mestre Reinos para ver o andamento da obra. Já que falta apenas um dia para a entrega do relógio. Eles ficam bastante impressionados com o telescópio do mestre Reinos. Porque eles conseguem ver a Kate se trocando com toda a sua glória e sensualidade. Mas eles ficam muito bravos quando eles encontram os projetos do relógio todos manchados. E o prefeito diz que o responsável precisa ser punido. Como se os projetos do relógio fossem fazer alguma diferença a essa altura do capiroto. Né, ele vai entregar amanhã já. Pois é. Legal, bem saudável. Humilhando ele, tacando bosta na cara dele. Agora, oficialmente, a cidade inteira já fez bullying com esse coitado. E, sinceramente, essa gente nem liga para a construção do relógio. Eles só querem humilhar alguém mesmo. Que merda que vocês vão fazer com o relógio? Vocês não têm compromisso nenhum. Tá tudo bem na praça, em horário de expediente. Tá tudo bem na cara de um cara que eles nem sabem o que ele fez. Presta atenção. É isso que acontece se não limpar o seu quarto. E as tetas ali também. E ela abaixa pra pegar terra pra tacar, ó. É isso que acontece se não limpar o seu quarto. Aí. Como assim, tudo bem, ô criança desgraçada? Não tá tudo bem você ser humilhada em praça pública só porque você não arruma o seu quarto. De noite, o Jamie vai com a Kate até o cemitério porque ele enfiou na cabeça que ele precisa de um esqueleto. Essa é a parte infantil pra ensinar seus filhos pra arrumarem o quarto. Vai colocar no relógio. Porque a coisa que as pessoas mais gostam quando elas olham no relógio é ser lembradas que elas estão cada vez mais perto da morte. Enfim, como o Jamie não teria como esculpir um esqueleto em apenas uma noite, ele decide roubar uma ossada do cemitério. E o estranho é que tem vários esqueletos vivos nessa cidade. Mas nem todos. Eu não sei qual que é a lógica por trás disso. Acho que é os esqueletos do Shirodinger. No outro dia, a inauguração do relógio é um grande sucesso. E até gente da China vê. E claro que os chineses têm um sotaque bem estereotipado. Eles disseram, nós também queremos um relógio, só que muito, muito maior. Me surpreende que os animadores não fizeram eles comerem um pastel. Mas enquanto está todo mundo feliz, o Matthew está puto da vida por causa da humilhação que ele passou. E ele quer vingança contra o Mestre Reinos que não defendeu ele. Então ele assina um pacto com o diabo e forja um documento dizendo que o Mestre Reinos concordou em construir um relógio igual àqueles pros chineses. Eu só não sei porque que ele precisava de um pacto com o diabo só pra forjar um documento. Tem advogado que faz isso por duas latas de Heineken. E enquanto isso, o Jamie realiza o coito com a belíssima Kate. Novamente, isso é um filme infantil. Só que no meio do ato do amor, ela sai correndo. Pelada mesmo, porque aparentemente toda noite ela vai até o cemitério roubar pregos dos caixões pra vender na obra. E é por isso que a cidade está cheia de esqueleto andando solto por aí. Ah, não, mano. Essa mulher deve estar com os peitos necrosando já. Ela fica enfiando pregos cheios de verme no meio das tetas. No dia seguinte, o prefeito descobre o suposto documento do Mestre Reino com os chineses. E manda os executores irem atrás dele. E é claro que eles não querem que os chineses aprendam a fazer relógio. O relógio deles provavelmente vai ser melhor, mais barato e com frete grátis. Daí os prefeitos acabam deixando ele à beira da morte. E quem encontra ele caindo no chão é a Kate. E ainda bem que ele já não consegue mais enxergar, porque se ele visse a Kate, ele ia achar que ele já está no inferno. Ele pede para a moça levá-lo até o relógio, porque ele precisa... Tá, e o cara que estava na praça continua lá, certo? Quisa ver o relógio. Esquece ele. Sendo que ele está cego. Você não vai enxergar nada. Mas chegando lá, ele retira uma das engrenagens, fazendo com que o relógio pare de funcionar imediatamente. E aí, o velho bate as botas. Os guardas sobem no relógio para ver o que está acontecendo e encontram a Kate junto com o corpo do velho. E acusam a coitada pelo assassinato dele. Sendo que ela não tem corba nenhuma. Como eles acham que ela fez isso? Eles acham que o velho não tancou os peitos dela? Eles sentam a Kate e dão um prazo para o Jamie consertar o relógio. Ou senão, a Kate vai ser executada. Muito legal, hein, mestre Reinos? A Kate era uma das poucas pessoas que ajudava ele e ele basicamente mandou ela para o corredor da morte. E o Jamie é só um escultor punheteiro. É óbvio que ele não sabe como o relógio funciona. Ele passa a noite acordado estudando os projetos do mestre Reinos. Só que quando ele acorda na manhã seguinte, ele encontra os projetos todos picados. Porque a cabra comeu eles. O Jamie fica frio. Melhor amigo, hein? Briga com ela e a cabra vai para o bar afogar a sua mão. Ela quer deixar a mulher presa, né? Gente do céu! Muito obrigado. Tenho minhas dúvidas, vai. Quer ver a classificação itária. Os executores começam a levar a Kate para o local da execução. E nota que o cavalo tá todo capenga tentando levar ela. Tinha que ter um segundo cavalo só pra levar aos peitos dela. Mas no meio do caminho, o Matthew, agora arrependido de ter feito um pacto com o diabo, está correndo tentando se livrar do dinheiro que ele conseguiu através do pacto com o diabo. Isso cria uma confusão na qual a carroça onde está a Kate acaba se desprendendo. E sai deslizando, morre abaixo. E quando a carroça anda no final da rua, a Kate encontra a cabra. E se sente muito mal pelo destino cruel que esta próxima moça está prestes a enfrentar. E decide trocar de lugar com ela. Daí ela troca de roupa com a Kate e vai para a execução no lugar dela. Muito nobre da parte dessa cabra. Ninguém vai perceber? Não é possível isso. Mas, como? Caralhos. Ninguém percebeu como a cabra. Acho que eles nem ligam muito pra quem vai ser enforcado. Eles só querem assistir um enforcado. E enforcam? Tem até uma mulher vendendo forca doce. Que não irônica. Forca amenda. Tem até uma mulher... Caraca, véi. E as pessoinhas ali do lado. Do forca doce. Você pode escolher o seu personagem. Eu compraria porque parece delicioso. A gente sabe que a execução era um grande espetáculo. Era o da Tena que tinha na época. O Jamie consegue consertar o relógio antes do prazo final. Mas mesmo assim, é tarde demais. Porque já degolaram a cabra dele. O público estava ansioso demais. Não deu pra segurar. Foi mal. Ele encontra a Kate. Sério? Explica o que aconteceu. E os dois vão muito tristes até o local da execução. Onde eles encontram o corpo da cabra pendurada numa corda. Você tá de sacanagem. E triste que eu já vi numa animação infantil. Você tá de sacanagem, pô. Eu já fui feliz. O final é tranquilinho, graças a Deus. Véi, me diga o quê? Que foi tudo um sonho. Os remaneios. Você tá de sacanagem. E o filme termina com a imagem do Jamie e da Kate se abraçando e o corpo da cabra pendurado atrás dele. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Não, vocês encontram errado. A cabra sobreviveu porque ela estava com um cano de metal preso na garganta dela. Que impediu ela de morrer asfixiada. Assim, no enforcamento bem feito, a vítima não morre de asfixia. E sim porque o pescoço dela quebrou. Ou seja, esse executor é o famoso enforca errado. Só tinha uma missão. Daí o Jamie e a Kate vão embora dessa cidade miserável finalmente. Que susto. Fizeram uma buchada depois. Mano, que errado, véi. Só sendo uma grande tortura assistir esse filme e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Pois custou toda a minha felicidade. Deixe um gostei e se inscreva em comentários e veja mais. Não é nem que deu trabalho. Traumatizada. Não é nem que deu trabalho, é que custou a felicidade. É tipo, é aquelas coisas difíceis de se ver, véi. Ele chorou para que nós pudéssemos sorrir. E pra fazer esse vídeo ele teve que assistir esse filme. Seijinho é o herói do século que estamos agora. Até a próxima.